Hummm... Acho que o melhor seria começar pelo começo. Não, senhor. Interrompeu rudimente? Se o caso é complicado a tal ponto, você terá de esperar um pouco. Mal gosto na boca, cabelos espenteados, olhos com pálpebras pesadas e outros incômodos matinais limitam bastante meus dons de percepção. Desça para o porão onde fica o banheiro. Logo irei ter com você e aí poderá me contar tudo. E, Yennefer, não quero parecer muito insistente, mas o tempo vai passando e meu amigo... Geralt! Voltou a interrompê-lo, a feiticeira. Saí da cama por sua causa, embora pretendesse ficar nela até a última badalada do meio-dia. Estou disposta a desistir do café da manhã. E sabe por quê? Porque você me trouxe suco de maçã. Você tinha pressa e estava preocupado com o sofrimento de seu amigo. Entrou aqui à força, desferindo pancadas na cabeça do porteiro e... Apesar de tudo isso, teve a gentileza de pensar numa mulher com sede. Você me conquistou com esse gesto e é bem possível que eu venha ajudá-lo. Mas não há a mínima possibilidade de eu desistir de água e sabão. Portanto, vá! Esta prévia foi um oferecimento de A Toca do Careca. Link na descrição. 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 Obrigado.